Bom dia, gente, galera do YouTube. Mais um vídeo novo pra vocês. Estou gravando só, minha filha tá fazendo a gravação aí, o membro não tá aqui ainda, mas eu vou fazer uma sozinha conversando com vocês. Gente, o que é que tá faltando mesmo pra vocês se invocarem, pra vocês se inscreverem no canal da Família Animada? Nós estamos fazendo o possível, nós estamos trabalhando muito todos os dias, tirando, criando coisa da mente pra nós fazer. E os inscritos, muito obrigadão quem já se inscreveu pra gente, pro nosso canal. E aqueles que desinscreveram, gente, faça isso aí, aí nós caem mais ainda, nós queremos subir, aí vocês estão derrubando a gente. Ontem tava em 199, hoje foi em 195. O que é que tá acontecendo? Não sei agradar dos vídeos, não? Se inscrever e se desinscrever. Vê por quê? Que tem algo errado aqui nos nossos vídeos, que eu acho que não tem não, que nós assiste, mas não vê algo errado nenhum. Graças a Deus nós queremos animar vocês, alegrar vocês no dia a dia. Vocês chegam cansados a olhar os nossos vídeos, dão uma risada, esqueçam até dos problemas que a gente passa pela mente. Uma coisa que eu nunca esperava, gente, na vida, no nosso canal. Tem outro canal que tá ajudando a gente. Todos os vídeos devem estar divulgando no nosso canal. Se muitos canais aí divulgassem os nossos vídeos, com certeza nós estaríamos mais em cima. Mas nós vamos chegar lá. Esse canal do casal contagiano. As pessoas decentes, massa mesmo, ó. Se tivessem uns canais igual a eles, eu vou lhe dizer, tava de parabéns. Tem muitos canais na YouTube, né? Se um pudesse divulgar os outros assim, todo mundo subia ao mesmo tempo, olha. Ficava legal mesmo. Eu fiquei muito feliz, graças a Deus, que eles conseguiram a metra deles, a primeira metra. Graças a Deus, meu pai. E eles vão, mais e mais eles vão subir, em nome de Jesus. Falta só eles concluírem as horas, mas rapidamente eles vão chegar lá, em nome de Jesus. Igual como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, na nossa metra tá boa de hora, de hora. Mas só estamos atrasados nos inscritos. Mas vocês, gente, vocês vão cair na real, em nome de Jesus. E eu peço a vocês, quem curte a YouTube, que colocar no nosso canal, que ver a nossa foto lá, nossa filmagem. Dá um inscrito pra nós lá, se inscreve e dá um like pra gente aí, ó. Pra nós, se Deus quiser nós chegar na nossa meta, em nome de Jesus, vai acontecer isso. Vocês vão tocar no coração e vão fazer no dia a dia. Quem colocar no canal da família animada, gente. E vocês dão um inscrito pra gente, nós vamos ficar muito agradecidos. Vamos entregar vocês a Jesus Cristo. E quem tiver família aqui, se inscrever no nosso canal, compartilha com a gente, com tio, tia, mãe, pai, irmão, primo, sobrinho. Manda, você pede pra eles se inscreverem pra esse canal pra gente, é. Dê uma força pra nós. Que nós estamos trabalhando muito, como vocês veem aí, ó. Nós já estamos com mais de 160... Se todos colaborar com a gente, rapidinho nós chegamos na nossa meta, em nome de Jesus. E nós estamos aqui também, gente. Pá, em nome de Jesus, nós vamos ser felizes e vocês todos vão ser também. Nós vamos criar... Nós subindo, todo dia nós vamos ter uma programação mais bonita, mais decente. Aí nós vamos ter fé e acreditar. Que fé nós temos? Que em nome de Jesus nós não vamos cair, nós vamos subir. Caiu quatro, essa noite, mas hoje pode subir quarenta, em nome de Jesus. Desses quatro, vai multiplicar subindo, não descendo mais. Eu sei que nós bota fé em vocês. Quem curte o YouTube, são tudo decentes. Porque são muitos programas que tem. Todo mundo curte, todo mundo, graças a Deus. Agora, se todos os canais fossem igual a família contagiante, o casal contagiante, vou dizer, viu, que eles são um casal de parabéns mesmo. Que em nome de Jesus, eles vão conquistar o objetivo dele. Igual como nós estamos correndo atrás e nós vamos conquistar o nosso. Em nome de Jesus. Com a força de Deus e de toda a rede social, de toda a população nossa aqui. De todo o Brasil, de todo o mundo. Vai assistir esse canal, vai ver que nós merece. E todos, em nome de Jesus, vão se inscrever no nosso canal e dar um like. E principalmente, aquelas pessoas que botaram o canal do casal contagiante para cima. Em nome de Jesus, eles vão cair na real e vão colocar a gente também. E aquele outro canal novo que eles estão bem com. Então, fala aí que eu não me esqueço até o nome. E se inscreva no canal deles também. E eles não ligaram a gente, mas eu estou falando. Se inscreva no canal deles também, que são gente legal. Eu já assisti o vídeo deles aqui. Do que a família, o casal contagiante fala aí. Se inscreva no... Três canais, gente. Rapidinho, rapidinho. Dá para se inscrever aí, ó. E dar um like para cada um. Vamos botar eles também para cima mesmo. Botar nós todos. Para nós vir botar para explodir. Os três canais aí, de vez. Em nome de Jesus. Que eles são novatos também. Os três são novatos. Os três canais. Dá para... O Brasil é grande. Mas tem gente suficiente, gente. Para botar gente para lá, viu? Botar para nós para explodir aí. Os outros sobem, porque nós não podemos subir. O mesmo Deus que ajudaram eles. Que ajudam eles. É o mesmo Deus que está nos ajudando. E ajuda a todos. E o meu prazer é todos os canais subir aí. Para todo mundo bombar mesmo aí. Nas redes sociais. Eu acho massa. Todos os vídeos que eu acho, eu amo. Todos os programas que tem aí na YouTube, eu curto um bocado. Quase tudo. É de todos os programas que tem. É de... Olha, é de imulsão. De... Que eu amo trabalhador, que ele ama bicho. Ele gosta dos bichos também. Eu amo também. Eles gostam da paisagem. Todo mundo. No são, eu gosto de piada. Eu amo piada também. Eu amo esses programas tudo. E principalmente esse agora. Do casal. Que estão divulgando o nosso canal aí. Pensa que é um casal massa. Eu gosto de todos esses canais. Não vou mentir, não. Quando eu chegava aqui em casa, meus filhos me diziam. Pai, você vai ficar doido. Assistindo Tiringa. Eu digo, não. Porque eu gosto do programa deles. Eu amo a programação deles. Eu estava, eu tirava de dia a noite aqui, assistindo aqui. Eu não botava de outra coisa. Isso era o programa deles. Se eles curtiam o nosso aí. E se não estiver gostando, que eu estou falando o seu nome aqui no meu programa. Me desculpe, me perdoe, meu filho. Mas eu amo o seu programa. O que vocês fazem é tudo bonito também. Como são também, todos são massa mesmo. Eu amo esse programa tudo. Eu curto direto. Eu curto o meu, curto de todos aqui na minha televisão. É de dia a noite. Nós não assistimos tanta coisa, não sei programa hoje. Da YouTube. E, gente, se inscreva aí no meu canal. É de todos que tem aí. Pode se inscrever, meu gente. Não tenha medo, não, de apertar o botãozinho aqui no caixa, não. O... Coisa do celular, no meio da televisão, não caixa, não. O que mais você bota, mais pra cima fica. Sua vida e a de todos. Se inscreva aí, ó. No canal.